Eu quero saber coisas aleatórias sobre vocês, né? Então, pra isso, nós separamos umas frases que nós vamos colocar no telão, tá? Eu vou querer saber de vocês, se vocês gostam, se vocês não gostam. Então eu vou falar algumas situações, assim, bem polêmicas. E vocês vão escolher uma das opções no telão e contar um pouquinho sobre a sua escolha. Pode ser? Vai lá. Então vambora. Só receber áudio no WhatsApp ou ter conversas em grupos no WhatsApp? O que vocês preferem? O que é menos pior, hein? Uma vida só recebendo áudio no WhatsApp ou só ter conversas no grupo no WhatsApp? Os dois, hein? Puts, os dois são péssimos. O pior é só receber áudio no WhatsApp. E áudio longo? É, o podcast. O podcast. O famoso podcast. O Kevin não respondeu, pô. Só receber áudio no WhatsApp. Só receber áudio. Vou te mandar vários audiosão. Vamos lá. Dormir de conchinha ou cada um pro seu lado? Como é que vocês são? São tinho o quê? E aí? Dormir de conchinha, sempre é bom. Uma conchinha. E você, Denis? Então, tem um limite, né? Acho que, sei lá, umas duas horas. Depois eu quero dormir. Depois o braço da dormente. Ah, começa com a dormente. Começa a suar. É, eu gosto muito da conchinha. Eu se deixar, eu duro a noite toda na conchinha. Eu comigo tenho um limitezinho. E às vezes, eu sou a conchinha às vezes também. Eu gosto de fazer a conchinha. Vocês fazem a conchinha ou vocês ficam dentro da conchinha? Só rir, o Kevin só rir. Faça, faça. Você faz a conchinha? Não, eu gosto de fazer a conchinha. Eu faço. Próximo. Eu gosto, eu gosto. Boteco com cerveja ou festinha em casa com o gin? Ou uísque? Vocês têm caras que gostam de uísque? Não sei o quê. Ah, um ginzinho eu gosto, o gin. Quer ver você que bebe uísque? Você bebe uísque? Mas o boteco com cerveja com papo maneira é foda. É muito bom. Então, o Denis fica com o gin? Festinha em casa. Privadinha, quietinha. Fui muita festa, já fiz muita resenha. Resenha lá em casa. Então, bora pra próxima. Ficar um ano sem férias ou ficar um ano sem shows? É pior. Um ano sem shows, né? Um ano sem shows. Um ano sem shows é horrível. Eu já fiquei um ano, dois anos sem férias? De boa. Não morri, não. Não, é. Eu, assim, eu tiro férias, mas... Duas semanas eu já tô louco, já, assim... Eu quero voltar. Arrancando os cabelos da cabeça, já. Foi de Deus. Você, Kevin? Eu prefiro ficar um ano. Um ano sem? Sem férias. Sem férias. Boa. Alô, contratante, você vai ver como é que a gente gosta de trabalhar? O que é que foi a pandemia, assim? Eu já tô cinco anos sem férias. Chega de férias. A gente já tá de boa. Já descansamos o suficiente. Vamos pra próxima. Fazer story 24 horas ou ficar 24 horas sem fazer story? O que vocês preferem? Prefiro ficar 24 horas sem fazer story. Eu também. Eu também. Sério? Ah, ué, se for pra preferir, porque gravar 24 horas de conteúdo, gente, é muito difícil. Então valorizem lá. Eu fiz lá vários stories, vários conteúdos pra vocês hoje. Fui super blogueirinha, tá? Não é todo dia que a gente tá nessa... Né? Vocês sabem. Tem um monte de coisa. Às vezes não dá nem tempo de gravar nada. Não é? É mesmo. Você é sério. É verdade. E defenda a gente. E os fãs ficam assim, pô, cadê você? Você sumiu. Sei que ela... Puxa. Trabalhei. Trabalhei pra caramba. Quatro dias e fazendo stories. E postando, viajando. Aí tu chega em casa e fica uns três dias ainda... Aí só reposta. Só fica vivendo de reposte dos outros. Não posta nada. Vamos pra próxima e a última agora. Ter o seu histórico de mensagens lido em rede... Gente. Errou até levantar. Ter o seu histórico de mensagens lido em rede nacional ou nunca mais entrar em nenhuma rede social? Nenhuma e nunca mais entrar em nenhuma rede social. Pode ter certeza. Ah, o Kevin. Eu também tô contigo. Nunca mais entrar em nenhuma rede social é melhor. Gente, eu vou linda. Nunca mais ninguém vai me ver. Vou dar uma de Mr. M. Eu sou o mestre dos magos. Deus me livre de minhas mensagens serem... Tá arrependido, tá amarrado. Boa. Responderam tudo.